Você não é o craque, você não é o cara que cria as jogadas, o habilidoso, que pensa o jogo, mas é o cara que faz gols. Como é, Jardel? E aí, muita gente, torcida, pessoas em volta, ó, esse cara é desengonçado, esse cara não sei o que e tal. Foi no Vasco, aconteceu no Vasco isso. Por exemplo, no Vasco da Gama, né? Mas como é que você fez... Para superar isso, exatamente. Sempre fiz o que eu achava que tinha que fazer, quando eu estava aí, em todos os momentos, quando eu estava no juvenil do Ferroviário, antes de ir para o Ferroviário, eu ajoelhava, pedia a Deus, conversava com ele, pedia a Deus, eu quero orar o meu Senhor para chegar na seleção. Muita gente, sabe que inveja hoje, né? Eu faço é orar para as pessoas que olham para mim com inveja, a gente já sente. Eu pedi a Deus para chegar na seleção. Então, eu acho que o sucesso disso, cara, é muito trabalho. Opa, trabalho. Muito trabalho. Costumo dizer que o sucesso dá muito trabalho. E eu trabalhei muito. Foram 10 anos. Acabava o treino, eu treinava. Mas no meio da semana eu ia para a Barra, estive com a correr na areia, não estava no máximo. O Grêmio, finalização, pós-treino. Então, sempre façam um pouquinho a mais, se cuidem. Durmam cedo, durmam cedo. Sejam obedientes dentro e fora de campo. Que Deus abençoe. É lógico que uns vão se destacar mais, como o Jardão Cisarcava, por ser um jogador de área, eficaz. A bola pegava na minha canela e a torcida pegava no meu pé. Teve uma hora que eu não aguentei, pedi para ser emprestado. Eu estava para ir para o piso. 15 minutos se acabam, o Grêmio chegou e me levou. Já pensou, rapaz. Estrela. Campeão do Libertadores, artilheiro. Campeão gaúcha, campeão da Recopa. Perdemos aquele Mundial para o Ajax. Sim. Que o Ajax foi campeão na Champions League, Inet, com o Andressa, Rony Deboa, Frank Deboa, Kluvet, Littmann. Sidoff. Então era no Timasso. Acho que tinha Sidoff ainda. Tinha, Sidoff. Sidoff. Littmann, Frank Deboa, Rony Deboa, Vandressa. Timasso. O goleiro. E o Filipe Boa, aquele time ali da Grêmio da Libertadores, tocamos 5 no Palmeiras, fomos para a Cantaxi, fiz um gol na entrada ali, deu praticamente um acesso para a final. Quem não fosse campeão ali, entre Grêmio e Palmeiras, era o campeão, quem passasse. Então, aquele 5x0, até hoje onde eu estou, o pessoal chega, cara, só me lembro de 5x0. Por quê? Porque eu sou correntiano, gosto de sacanear os palmeirenses. Não é, eu falo de sacanagem. Mas o futebol é uma paixão tão forte, porque eu estava vendo o jogo do Fortaleza, aí no final do jogo agora, para a Libertadores, fez um grande, me dá os parabéns ao Marcelo, o grande trabalho que veio fazer na Fortaleza, e toda a diretoria, 2x0, e esse apaixonante no final do jogo, tu, tu, porra, escolhas, escolhas bem feitas para uma equipe, isso acrescenta muito para que tenha harmonia e o clube, como o Fortaleza vem fazendo, vou dar um exemplo na minha cidade, vem fazendo um grande campeonato, vem fazendo um grande ano e eu desejo ao Ceará que volte a primeira. eu estou no ferroviário começando, quero levar o ferroviário ao topo do futebol, fazendo capitano, fazendo peneiras, fazendo eventos, levando o ferroviário, o nome do ferroviário a um patamar que eu acho que merece. então, eu acho que essa oportunidade eu tenho que plantar e vou colher, eu plantando coisas boas, Deus vai me abençoar, como sempre me abençoam, então, futebol é uma coisa que ele resgata, resgata. Verdade.